Opa! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou te dar um um pedido de selva! Wow! 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 E aqui é um outro peito que não foi! Ela se desmultou! E eu estou aqui! Veja eu! Ela se desmultou! Aqui! Ela se desmultou! Veja! Veja! Veja onde? O selva chegou! Veja! O selva é muito grande! Isto! Daí? Deixa eu香roi! Mais! Eu estou aqui! É 30 centímetro! Aqui! E chega ali! E agora! Veja! Veja lá! Veja! Veja! Agora! E aí! E aí! Veja lá! Pelo selenho! Hoppa! E... Veja o que podemos fazer! Uma coisa que o mundo quer fazer! e vamos fazer isso e vamos fazer isso e vamos fazer isso e vamos fazer isso 3, 2, 1 e vamos fazer isso 3, 2, 1 衝 e eu vou fazer o que eu vou fazer, e eu vou fazer o que eu vou fazer aqui com o que eu vou fazer aqui Aqui. 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 Tirei. Tirei aqui. O que eu vou pegar. O que eu vou pegar. O que eu vou pegar. Aqui. Vamos começar. Vou pegar os nos trempos. Estamos prontos? No creative! No plena! Descubagem! Mais! Ouou!